E aí, falha molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo eu trago vocês o vídeo pra falarmos aqui mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal, né rapaziada? Dessa vez nós iremos falar mais uma vez sobre a DLC 7.0 de Prime Evolution Soccer Então fica ligado, até o final do vídeo queremos trazer algumas faces que devem estar chegando já na próxima atualização, fechou? Então lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias, tranquilo? E vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo! Bom, galera, vamos aqui trazer algumas faces que devem estar chegando na próxima DLC conforme apurado pelo PES K9 Pro Eu vou deixar aqui o canal dele aqui na descrição que ele também traz muitas informações bem interessantes sobre PES E se você quer saber de tudo na hora, ele traz muitas faces novas que vão chegar, se inscreve lá no canal dele, tranquilo? Vocês estão vendo aí na tela, né rapaziada, algumas faces que devem chegar, é claro, de jogadores que serão recolocados no game, né rapaziada? Temos jogadores principalmente das seleções da Eurocopa, das seleções europeias que disputarão o próximo torneio continental Que começará inclusive nesse mês, temos Cramarit como vocês viram, temos Zuber, é claro que o grande foco nas seleções da Europa Passamos pela Suíça, pela Croácia, temos mais um jogador da Liga da Suíça, temos o Hummels também que pertence à seleção da Alemanha São jogadores que foram convocados, né rapaziada? Que não tínhamos eles até então no game, como o Kevin Trapp também que vocês estão vendo, né rapaziada? Também temos aí na tela passando o Halstenberg, que também é outro jogador que deve estar chegando já na próxima DLC com a sua face licenciada Boiatá também que pertence ao Hertha Berlin, né galera? Então essas são algumas faces que devem estar sendo recolocadas Por que mano? Porque são de jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções Temos faces deles licenciadas, só que inclusive num exato momento eles não estão presentes no game, né rapaziada? Então basicamente eles não estão presentes no game e tua economia deve sim recolocá-los já com face já na próxima DLC Que será a DLC 7.0, né rapaziada? Então basicamente essas faces sim serão recolocadas novamente nessa próxima DLC É claro que nem todo mundo viu, cara, mas dá uma olhada no card aí acima Que eu também trouxe um outro vídeo com todas as novidades da DLC 7.0, mano Porque inclusive já tem data confirmada e o conteúdo que deve chegar nela Que o nome já confirmou através de sua nota oficial em seu site E dá uma olhada nesse vídeo que lá eu especifico bem mais todos esses assuntos Agora vamos nos ampliar um pouco mais sobre um conteúdo fora da Eurocopa, tá rapaziada? O vídeo de hoje será um grande foco para nós falarmos sobre face Além das faces que vocês acabaram de ver e que devem chegar na próxima DLC E vamos falar um pouquinho, mandar a real sobre outras faces de outras ligas, né cara? É claro que devem chegar mais fácil, essas serão algumas faces que serão recolocadas, né rapaziada? E como eu falei lá naquele outro vídeo Essa DLC será uma DLC 99% voltada para a Eurocopa como já era de se esperar Inclusive o torneio já vai estar em andamento E a Colombo sim irá liberar essa DLC para ampliar um pouco mais o conteúdo desse torneio, desse campeonato E muitas pessoas me perguntam se é de se esperar alguma face para o campeonato brasileiro, né rapaziada? E vamos ser sinceros com vocês Eu sinceramente para essa DLC Fora o que eu falei para vocês lá naquele outro vídeo que eu estou recomendando muito vocês assistirem Eu não espero um outro conteúdo fora aquele e faces, tá rapaziada? Então não deve ter outras coisas como estádio como eu falei para vocês já naquele vídeo Então eu acredito muito que deve chegar faces apenas e todo aquele conteúdo que eu trouxe lá naquele vídeo, né cara? Não acredito que chegue outro conteúdo como bolas, como o estádio ou coisa do tipo, tá rapaziada? Já esclarecei deixando bem claro para vocês Bom rapaziada, sem falar também que os jogadores que chegaram ocultos na DLC 6.0 Eles devem ser ativados já na próxima DLC 7.0 Muitas pessoas também me perguntam como é que faz para ativar esses jogadores Como o Pamecano, o Dani Homo São jogadores que eles foram colocados, constaram como novas faces inseridas na DLC 6.0 Porém eles ainda estão ocultos no game, né rapaziada? Eles estão inacessíveis Muitas poucas pessoas conseguem ter eles dentro do seu game E sim, eles devem ser recolocados já na DLC 7.0, isso é basicamente certeza, tá rapaziada? Eles reativaram esse jogador Na verdade eles inseriram, mas não reativaram, tá rapaziada? Eles se encontram ocultos dentro do game, né rapaziada? Eles estão lá, em algum lugar Muitas poucas pessoas sabem como achar E sim, na DLC 7.0 esses jogadores devem chegar já presentes em suas respectivas equipes Ou se não tiver equipe, como é o caso do Dani Homo Em suas respectivas seleções E muitas pessoas me perguntam Se teremos ou não faces para o Campeonato Brasileiro Temos faces muito pedidas, muito pedidas mesmo Alguns exemplos só são do Luciano, do São Paulo, né cara? O do Marinho, do Santos O Tchau Galhardo também, que tá voando lá no Internacional Temos muitas faces mesmo De todas as equipes, basicamente tem faces que a torcida quer ver no game, né rapaziada? E há muitas DLCs, a Konami não inclui face nenhuma para o Campeonato Brasileiro Mano, se eu não me engano A última DLC que incluiu alguma face foi aquela Que eu acho que foi a 4, a 3.0 Que colocou a face do Thiago Volpe Do Arrascaeto Eu acho que até que foi a 2.0, né mano? Que colocou essas faces Depois disso, zero faces, rapaziada Zero, não chegou nenhuma para o Campeonato Brasileiro, né cara? Eles incluíram 3 de uma vez e depois não colocaram mais nenhuma E muitas pessoas estão muito pacientes com essa situação Inclusive nós aqui brasileiros, principalmente, né cara? E é, mano, sendo bem sincero com vocês Se as outras DLCs, a 4, a 5.0, a 6.0 Que era para incluir um conteúdo mais completo, mais amplo Fora a Eurocopa, não conteve Eu diria para vocês que a 7.0, né rapaziada? As chances de ter alguma face para o Campeonato Brasileiro São basicamente zero, né cara? São basicamente zero É claro, que fora essas que eu mostrei para vocês Irão chegar faces novas A Konami vai fazer faces de jogadores que estão genéricos Principalmente que disputaram a Eurocopa Mas o número não deve ser tão alto, né cara? Eu diria para vocês que o número de novas faces dessa DLC Chegar a 60 Já vai ser muito, cara Já vai ser muito Porque eu acho que nem isso vai chegar, tá rapaziada? Já deixando bem claro para vocês mesmo Enquanto as faces do Campeonato Brasileiro É quase zero a chance de termos alguma nova chegando, né mano? Sendo bem sincero realmente, tá rapaziada? Mas pode ser que aconteça Por que não, né cara? Eles podem sim estar trabalhando Eu só acredito nisso devido ao fato Se as DLCs anteriores não teve nenhuma Imagine essa Que é uma DLC 100% voltada para a Eurocopa As chances realmente de termos alguma face Para os times brasileiros É praticamente zero Agora o grande foco mesmo O grande questionamento O grande ponto de interrogação Fica quanto aos elencos brasileiros Porque estão muito antigos Há muito tempo eles não são atualizados E deveriam ser atualizados A DLC 7.0 Já que até o momento É a última, né cara? E se não forem atualizados A DLC 7.0 Não serão mais, né rapaziada? Irão terminar o PES 21 dessa forma Com o Brenner no São Paulo Com o Hanfran no São Paulo É tão absurdo, né cara? Tão absurdo É assim que eu tiver mais informações Quanto a esses assuntos, né cara? Como eu falei para vocês Faça difícil ter Mais outros conteúdos Eu trarei para vocês em breve Fechou? Bom rapaziada O vídeo foi esse Foi somente para vocês falarem Sobre a DLC 7.0 E então lembrando Clica no gostei Antes de fechar o vídeo Também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada Eu vou ficando por aqui rapaziada Até a próxima E falou Tchau